A exposição Contra-ataque às Mulheres do Futebol foi idealizada e desenvolvida por mulheres para destacar a história de resistência e de desenvolvimento da modalidade feminina. A curadoria do Contra-ataque foi feita por mim, pela Aira Bonfim, pela Silvana Gielner e pela Lini Pelegrino. É quase que um sonho assim, é a gente que começou lá atrás, que faz parte dessa primeira, segunda geração. Eu tive a oportunidade de jogar com muitas das pioneiras. De verdade, eu não achei que eu fosse viver para ver isso acontecendo. Há dez anos atrás, isso era uma realidade muito distante. É tudo muito invisível ainda. Então, eu acho que esse momento é o único, é o momento mais importante da modalidade até então. E ter isso dentro do Museu do Futebol, do Grande Museu do Futebol, com as mulheres sendo representadas tão bem, contando a nossa história de verdade. Porque muitas vezes, quando aparecem as coisas, essa história não é contada por nós. Então, essa história foi contada por nós. Foram quatro curadoras que sabem, conhecem, entendem. Então, ter até o feedback dessas meninas que foram homenageadas, é isso. Como ficou tudo muito bonito, com muito detalhe. É a nossa história de verdade. E a exposição já começa falando da proibição do futebol feminino no Brasil. Em uma linha do tempo, a história vai sendo contada até um espaço voltado para lindos lances. O jogo bonito, que são mesclados com frases preconceituosas. Eu acho que a parte do jogo bonito é a que mais chama atenção. E acho que foi uma que a gente discutiu ali bastante, né, no momento de construção. Porque tem aquelas frases que a gente ouvia muito, que a gente ainda ouve, que tem uma rede social ali o tempo todo para alguém falar alguma bobagem. E você contrapõe com imagens, com gols. Então, assim, fala por si só. A mostra também conta com espaços interativos para os visitantes, como o Pebolim e um super álbum de figurinhas. É o álbum, né? É o álbum de figurinhas. É bem legal. Na verdade, nós montamos, as curadoras montaram a seleção de sonhos. Então, aí você tem que montar essa seleção lá colando figurinha. Ah, tem o nome e você completa. É, e aí, aonde você tem que colar, como se fosse o álbum e não, a figurinha tem dicas das jogadoras. Então, são dicas interessantes e todas as figurinhas, né, que é com o imã, fica ali, você vai lá, pega e tenta montar, dá dicas, outras dicas também. É bem legal esse interativo. E a exposição se encerra com um espaço futebol cotidiano, falando da relação de encontro entre o futebol e a mulher. É o que está aqui atrás de mim, que é o futebol cotidiano, né, o nome pelada, que é, que a gente está mostrando através de fotos, as mulheres e a sua relação com a bola. Não de alto rendimento, não competitivo, mas de prazer. Ficou interessado em conhecer de perto essa história? A exposição Contra Ataque fica no Museu do Futebol, na capital paulista, até o dia 20 de outubro. O local é aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.